É rápido. Estamos numa incrível aventura no nosso barco. O Titanic Ganser. Olha pra cá, cê, tô aí, ó. É, eu vou tirar uma foto. Ali são nossos inimigos. Hum, vamos chegar mais perto deles. Mais rápido. Não, para, cara. Não, vai te deixar... Não, cara. Não, eu estou filmando nossos inimigos. Vamos pra lá, vamos pra lá, pra perto... Vamos pra perto do inimigo. Vamos pra perto do inimigo. Meu Deus. Ele é para de berrar. Mais rápido, mais rápido. Vamos para a casinha do Tomás. Hoje não vai naquele buraco não, né? Vamos, lá naquele buraco. É naquele buraco mesmo. Lá é a casinha do Tomás. Estou esquecido. Vamos lá. Ali estão nossos inimigos. Parece um distante, mas estão mais perto do que nós imaginamos. Olha, tem alguém a ser. Alguém morreu, ó. Alguém morreu. Só que descansa ali. Vai pra lá, vai pra lá. Esse negócio está bem foco. Olha só, vamos lá. Pessoal total. Vamos lá, seus otários. Pronto. Nós temos que bater. Ai, você idiota, vai se ferrar. Temos que procurar os grandes pássaros da nossa vida. A gente vai dar um e-mail para te anelista. Você vai dar? Quem? Pra quê? Nossa pessoa. Os inimigos se afastam. Lá tem mais inimigos. A gente vai botar isso no jornal Cacaju. Ai, não. Para. Que isso. Isso aqui é uma expedição. Estamos andando aí de pedalinho. Expedição. Não, que pedalinho? O quê? É pedalinho. Aqui é o nosso barco. É uma expedição no lago Tandinha, onde se encontra um monstro logo nesse. Um peixe morto. Vamos para lá. Vira para lá, pecadinho do Tomás. Vamos mais perto, mais perto. Nosso barco é o número 6. Estamos meia hora para descobrir o Tomás, matar o monstro do lago Nésio e ir embora. E você não sabe nadar? Aqui, olha. Então, pronto. O meu roubaram. Não, o meu roubou também. O meu roubaram. De última vez, o meu estava roubado. Como é que fez? Você vai entrar aí. Não, então eu vou botar ali do lado, na casinha do Tomás. É no esgoto. Vai ali para o lado, caceta. Eu não. Vai ali para perto para a gente filmar a casinha do Tomás, caceta. Filma a casinha. Mas só não bate, tá? Porque ficar preso na casinha do Tomás é a pior coisa que tem. Dali? Nós vamos chegar perto e sair do esgoto. E sair do esgoto. Não, 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 não. Ali é a casinha do Tomás. Não vai chegar muito perto, coisa muito perigosa. Luiz, dá um sorriso. Ai, para! Ali é o farol onde se encontra o Frankenstein. Frankenstein! Por enquanto nada demais, nada demais, estamos na moral, na moral, na moral. É, você de fundo. Ah, que legal. Boa, essa expedição pode ser um pouco demorada, mas é muito pouco. Nós não vamos ficar meia hora filmando. É, daqui a pouco nós estamos perto do monstro. Não, idiota, fica pra quem? Vamos no farol, filhinha. É, vamos no farol do Frankenstein. Ah, uma boa foto aqui. Isso é bom para emagrecer, né? Porque ele foi fofo, mas ele é legal. É, é, cacete, moleque. Como é que você descobriu isso? Vem aqui uma vez por semana. Para que emagre. Aqui, os nossos inimigos estão por ali, ó. É meia hora ou uma hora? Meia hora. Como é que você sabe? São os prostitutos, eles chamam o carro. Eles chamam, olha, é número 6. Barco número 6. É, ele não fala, a gente tem que ir pra lá. É uma hora? Não, amigo. Não, meia hora. Bom, meus amigos, ali está o guardinha, não muito importante para a nossa expedição, mas parem, parem o barco. Ali é o farol onde já aconteceu muitos assassinatos. O Frank Stein mora lá. Estou com as minhas amigas, Luiz e Camila, do jornal Carcaju. Essa foi mais uma entrevista de Guilherme Gomes.